O nosso recolhimento dos pneus nesse período chuvoso, eu estou fazendo um recolhimento diário, semanal, segunda e quinta-feira, para não juntar ao cúmulo. E estamos levando de 15 a 15 dias uma carrada de pneus. O caminhão pega aqui e vende uma pessoa para o Cimento Simpol. É uma parceria que a gente fez com o Cimento Simpol. E de 15 a 15 dias o caminhão está levando em torno de mil, mil e trezentos, mil e poucos pneus. É muito importante que as pessoas que são donas de borracharias, propriedade de borracharias, população em geral, tomem muito cuidado com essa questão de pneus, principalmente pneus. Eu peço até, Anjo, os donos de borracharias, que eu estou formalizando uma lei aí, vou levar para a Câmara para voltar, para todos os borracheiros deixarem o pneu guardado dentro de sua borracharia. Porque eu estou fazendo na segunda e quinta-feira, não vai ter o cúmulo de pneus para eles botarem, como eles jogam na calçada, com pouca responsabilidade. E até pedi aos donos de borracharia que quando o carro chega para o recolhimento, devido a gente estar com um problema com um funcionário de poucas pessoas, eu só tenho dois funcionários, é ajudar a botar em cima, que a gente chega lá e eles cruzam os braços, ficam sentados olhando, ninguém ajuda, não contribui em nada. Esses pneus são levados para onde? Cimento Simpol em uma pessoa. Cimento Simpol, são reaproveitados lá? São reaproveitados, lá eles trituram o pneu, a gente chama até em forma de um brintador, ele tritura, faz o pó para aquecer as fornalhas em substituição a lenha. São quantos carros que recolhem os pneus? Recolhe, como assim, os meus? Sim, são quantos? São quantos carros que daquela prefeita do Municipal, através da Secretaria de Saúde, que recolhem pneus na cidade de Calhazeiras? Só eu, só tenho um. Só você, só que média quantos pneus por mês, assim, uma média? Um de 15, 15 dias, 1.100 pneus, 1.300 pneus. Em torno disso, quase 3 mil pneus por mês? Por mês. É preciso que a população faça a sua parte também, não só pneus, mas como outros objetos? É, fazendo a parte deles, o que eu estou dizendo, guardando dentro das suas borracharias para me fazer o recolhimento. Na segunda e quinta nunca vai ter o cúmulo e nem vai ter nenhum problema de, como tinha, de dengue, de fluxo, dessas coisas assim. Quer dizer que os dias corretos do pessoal recolher os pneus e deixar para, guardar para recolhimento, qual é? É segunda e quinta, porque eu faço a segunda, a quinta é o de sexta e sabe que eles fizeram alguma coisa, eu pego na segunda. Aí tem o espaço, terça e quarta eu já pego na quinta, nunca vai ter o cúmulo de pneu. Como é que a população pode entrar em contato e denunciar uma questão de um pneu? Meu telefone é 9398-5295. Vou ligar. Toda hora, estou pronto para atender todas as demandas.